Se você está procurando um produto que rende, não agride as suas mãos e ainda deixa a sua louça brilhando, então continua assistindo esse vídeo que eu vou te contar que esse produto existe. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. E o produto que eu quero te contar é esse aqui, olha, o Neutral Sabão Cremoso. Esse Neutral, ele está dando o que falar. Se você já conhecia e já usava o produto pastoso, saiba que agora ele é bem mais prático, né? Agora ele vem nessa embalagem, onde você já pode, já tem um lugarzinho específico na sua pia. Ele é mais compacto, cremoso, então assim, tem toda uma pegada que é só pra deixar a sua vida na cozinha com mais praticidade. Bom, eu vou lavar umas docinhas aqui porque a pia tá cheia, hein? Hoje a pia, só Jesus. Eu vou lavar uma docinha e já já eu falo pra você o que eu achei desse produto. Eu vou lavar uma docinha e já eu falo pra você. Eu vou lavar uma docinha e já eu falo pra você. Eu vou lavar uma docinha e já eu falo pra você. Eu vou lavar uma docinha e já eu falo pra você. Então eu queria falar um pouquinho da minha experiência com o sabão neutral. Olha, é um sabão que rende muito. Você percebe que você, conforme vai lavando, ele vai desengordurando toda a sua louça, vai tirando a gordura de tudo, de prato, de tampa, de panela. Então realmente ele desengordura bem. As mãos não ficam irritadas, olha, as minhas mãos elas estão macias. Você observa que a sua louça fica brilhosa. Sabe aquela louça que aparece realmente o brilho da panela, o brilho do prato, o brilho do copo. E o mais legal é que é um produto 100% natural. Ele é biodegradável, ou seja, você fica na tranquilidade de que você tá usando um produto que não vai agredir o meio ambiente. Bom, então era isso que eu queria contar pra você. Em detalhes, na prática, contando pra você o que realmente foi usar esse produto. E é um produto que já tá no mercado há muito tempo. E agora veio com essa versão aí nova, cremosa, que vem só pra ajudar a gente pra render muito mais. E pra gente não ficar gastando dinheiro à toa, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, venha, se inscreva no canal. É só você clicar aqui embaixo escrito inscrever, esse botãozinho vermelho. Então, vem, se inscreve e vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Então é isso. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela amiga que tem alergia nas mãos, que precisa de um sabão que rende muito mais e que deixa a sua louça, ó, brilhando. Indica pra ela, é só compartilhar. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.